Pra quem é a sua pergunta? Eu sou muito fã da Camila E eu sei que ela canta Cantou uma música com o Lua Santana E eu queria pedir Eu queria ter a honra de cantar um pedacinho com ela Ah, isso que você quer? Você quer se promover A custa da Camila Tudo bem, vamos sentar Vamos ver o que acontece Olha, o seu pedido não é muito... Quer um abraço? Um abraço eu topo, né? Quer que eu te dê um abraço? É, você... Vai no seu toca-top Vai, manda bala aí Qual é o tom? Pera, tô aparecendo bem na Globo? Ele quer cantar a parte do beijo Como é seu nome? Gustavo Martins Já é nome artístico Você entendeu, né? Bom, e aí o que você quer? Eu quero cantar uma música que ela cantou com o Lua Santana Amor do interior Eu sou muito fã, amor de interior Tá Vamos lá Qual é o tom? Qual que é o tom? Eu não sei Também não sei Alô, Lua? Não, capela... Gente, vocês gostam de mim ou vocês me odeiam? Pelo amor de... Vai na capela que a percussão vai atrás Vamos embora Não, mas começa com o Lua Não fala capela que o Kleber não aparece Já tô com vontade Do teu beijo escondido Pra sua mãe não ver Bateu mó saudade Do teu jeito envergonhado De me conhecer Não foi por acaso Que a gente se escolheu Em meio à multidão São sotaques diferentes Muito bem, muito bem, muito bem Muito bem, gostei mesmo, viu? Só uma música, Kleber, só uma música Ele pediu pra cantar, mas eu dou um abraço Obrigada, muito obrigada Obrigado, viu? A voz dele é boa, a voz dele é boa A voz dele é boa, eu gostei de sua voz, gostei, gostei Você não canta muito Tem uma voz forte Bate palma aí que a voz dele é forte É, é Gostei, gostei, gostei Maravilha